Minha família sempre foi família de agricultores, meus avós, meus pais são ainda, e a gente era sofrida. A gente acordava muito cedo, trabalhava realmente de sol a sol, estourava a mão, adoecia, mas enfim, a gente não poderia deixar nossos pais sem a nossa ajuda. Eu vim e trabalhei como serviço gerais aqui na SLC mesmo, auxiliava operadores de máquina. Quando eu vi aquelas máquinas, foi a maior primeira vista, então eu falei, um dia eu vou estar numa máquina dessa. A agricultura digital veio para facilitar os processos, desde segurança, até na parte de produção, na parte de tecnologia, redução de custo, conectividade, sem contar também a parte de sustentabilidade, menos químico no meio ambiente. Toda tecnologia, né, precisa das pessoas, e a gente precisa de um técnico que realmente conheça e saiba tirar o máximo dessa tecnologia. Eles saem para campo onde fazem avaliação da lavoura. Os técnicos realizam um monitoramento com os tablets Strider para a questão de monitoramento da lavoura. Ao término da atividade, eles sincronizam essas informações para análise e tomada de decisão. Essa informação, ela volta para a central, a central analisa junto com o agrônomo esses dados e faz uma recomendação de aplicação localizada para aquela determinada praga. A gente tem uma economia, né, e dessa forma reflete diretamente no resultado da empresa e também na participação dos resultados dos nossos colaboradores. Por isso, a gente possui todos os treinamentos, né, a gente tem locais de inclusão digital, onde a gente quer que todos os colaboradores nossos se insiram nessa tecnologia que é o nosso futuro da agricultura. É perder o medo e fazer os cursos que precisa, né. Se eu não tivesse feito esses treinamentos que eu já fiz, isso aí, hoje eu não estaria, né, trabalhando, né, com essas máquinas. Conhecimento é o que faz a gente crescer na vida. Com certeza eu dei uma vida melhor, né, pra minha família. Então a gente tem que tirar isso da cabeça que a gente não é capaz. A gente é capaz sim, buscar conhecimento, se atualizar com as tecnologias, que todo mundo é capaz, todo mundo pode sim. A gente tem que aproveitar as oportunidades de treinamento, de qualificação que a empresa oferece, né. Me deram a oportunidade, eu agarrei com todas as forças, né, e graças a Deus eu saí. Eu sempre vou incentivar meu filho a buscar tecnologia, porque cada vez mais a tecnologia vai ser avançada, então incentivo não vai faltar. Tenho total certeza que vai dar tudo certo, o moleque é. A história se resume em honestidade, né, força de vontade, simplicidade. Buscando sonhos, sempre respeitando as pessoas, isso vai cobrar com certeza muito do meu filho. E trabalho duro. Eийフ A história se tenha conhecido mesmo,